Comprei esse aqui ó, que é esse lanche aqui, que está bem aqui ó, ó, tá fechadinho e agora vamos abrir aqui, ó, tá aqui o lanche, uns ketchup aqui, esse veio caprichado, ó, peguei até um prato aqui pra gente colocar o lanche aqui, pra vocês verem mais de perto, vamos ver o que que tem ó, ó lá, veio um tomatinho, veio alface aqui ó, Tem também o molho especial deles, a cebola roxa, tem um ovo aqui ó, o principal aqui é a carne ó, essa carne aqui que está bem suculenta, pesadinho e é bonito hein gente, olha aí, ó, lanchão Hum, hum, a carne aqui está na, no ponto aqui, que é bem passadinho né, não está ao ponto, ainda não chegou na cebola roxa, quero experimentar a cebola roxa, hum, a cebola roxa dá um toque especial, e ela está crua, você sente aquela ardidinha da cebola sabe? Olha o Salzburg, estou colocando aqui 5 estrelas pra vocês, o que vocês merecem hein?